O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, garantiu nesta quinta-feira que vai participar da próxima Cúpula das Américas, que acontecerá em Lima nos dias 13 e 14 de abril. Maduro, que sofre duras críticas por boa parte da comunidade internacional, ressaltou que mesmo que chova, trovéje ou relampei, ele estará presente para dizer a verdade sobre seu país. O Peru, como país anfitrião, informou na terça-feira que a presença de Maduro na Cúpula não será bem-vinda, uma decisão apoiada por Estados Unidos e pelo chamado Grupo de Lima, que reúne vários países das Américas, entre eles o Brasil. A ministra de Relações Exteriores do Peru, Cayeta Alrobin, explicou que a decisão teve como base a declaração de Quebec de 2001, que indica que a ruptura da democracia constitui um obstáculo insuperável para a participação de um Estado na Cúpula das Américas.